Fala galera, aqui Luiz Felipe Freitas passando pra avisar que você acompanha as nossas lives às segundas e quintas, das 5 às 7 da noite, na Twitch da TNT Sports. twitch.tv barra TNT Sports BR. Agora, se delicie com os nossos cortes. Eu tô ficando extremamente infectado, Luizinho. E? Não consigo achar uma resposta que não seja porra no caralhão. Não, cara, não dá, não dá, cara, tá no desespero. E tem outra resposta, não? Eu tô ficando desesperado, cara. Tipo assim, tem dois tipos de grave. Tudo que eu faço de vídeo. O grave faz tudo. O vídeo live. O grave bate-fate, a gata quer jogar e na-na-na-na-na. Que não é isso que tá acontecendo, porra. E tem o grave mais grave ainda, que é quando eu tô offline em casa. E falar em casa. Puta merda. Moleque, aí é maluquice, cara. Porra no caralhão. Recebi uma mensagem esses dias no Instagram, falou assim, cara, deixa eu pegar o microfone que eu gosto de falar perto do microfone. E tá com essa mania, cara. Eu recebi a mensagem assim, de um seguidor vizinho, ó. Aqui em casa a gente tem duas geladeiras. E toda vez que a minha mãe vai buscar alguma coisa na geladeira velha, ela fala, eu tô indo ali na geladeira velha. A mãe do camarada começou com essa porra. Foi tudo lá, irmão. Tá bom, pô. Quando a gente foi pra Paris, eu e o nosso querido Diego Vieira, a gente ficava cantando música do Roberto Carlos, cara. Na verdade, a gente não ficava cantando a música. A gente ficava abrindo o show do Roberto Carlos no meio da rua, cara. E aí, tipo assim, cara. Só que era um bagulho, cara. Pera, é inacreditável. Chegava o Diego Vieira, que era o nosso chefe, no meio da rua, tipo, sei lá, meia-noite. E aí, a gente andando, ele chegava, pegava no microfone assim imaginário e falava, bicho, são tantas emoções. Aí, aplausos, né? Porque o show dele começa assim. E aí, do nada... Porra, caralhau. Que viagem é essa, velho? Esse, no início, ele entrava já humilhando, cantando. Só que, quando ele ficou mais velho, ele já não começava mais. Por que qualquer parada? O show começa desse... Aí, ele vem, ele vem andando, tá ligado? Aí, quando ele para, ele pega o microfone e fala, bicho, que prazer estar aqui mais um ver. E aí, todo mundo, aplaude pra caralho. E aí, ele tira o microfone de perto, no que ele tira, ele dá uma sorrisinha e ele fala, geladeira velha. Só que a gente só fazia essa abertura, só a abertura. A gente não fazia além disso, tá ligado? Não, e eu gostava poder fazer o Neyla Tomaca também. Isso. 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 Adoro. Isso. Adoro. É um absurdo. Isso é um absurdo. Pô, e essa mania aí do... Bicho. Que prazer. Só que, tipo assim, tem vezes que tu só vai falar o bicho. Bicho. E aí, você vai seguir o que você tá fazendo. E aí, daqui a... Porra, 50 minutos, você vai virar pro lado e falar assim... E a gente ficou fazendo isso a viagem inteira, mano. Sem controle. Tava descontrolado, pô. Tava descontrolado. Mas é uma merda, assim. A galera vai falar assim, caralho, que merda. Sim, sim. É, mas eu não tô me orgulhando disso, não. Triste, é um relato. Isso aqui é um relato triste. É um desabafo. É uma reabilitação. É um desabafo, cara. Meu Deus do céu, cara. Eu tava aqui, eu tava sendo chamado de calvo aqui. Eu vi que tá um buraco na minha cabeça. Agora eu consertei, mano. Agora eu senti isso. Os caras falaram assim, tá calvo, tá calvo, tá calvo. Tá calvo o cacete, irmão. Como é que eu tô calvo, porra? Aí eu dei uma olhada aqui, deve ser o negócio. Agora, beleza. Acho que foi isso aí. É a luz. Irmão, prazer estar aqui com vocês. Não, é tipo isso. Essa é igual o negócio do... Isso. Vai, vai. Cara, sério. Coisa de maluco. Coisa de maluco. Isso. Vai, vai. Tem essa e quando eu jogo pro clube com esses dodós da cabeça, né? Tem aquele outro também, né? Se que a bola passa a perda, fala... Ah! Né? Que o calhão vai ser... Não tocou, vai assim... Ah! Aí eu sempre lembro da mesma música. What is it good for? Absolutely nothing. Aí vem o Jackish, hein? Ah! Quando a gente joga FIFA, a reclamação, ela come solta, né? É só bufada no microfone. Ah! Ah, porra. Porra. Tweetsinho do TNT Sports Brasil dando uma zoada, né? Se busca Rivalen Sudamérica. E aí, a TNT Sports Argentina respondeu. Aí. Tem o Canidia? Aqui te deixo um. E aí, a TNT... A agulhada do Mará também pro Canidia foi brincadeira. E aí, simplesmente, né? Cole 5. A galera tá falando que foi combinado? Não existe isso. Cara, no Instagram também. No Instagram também. A... A nossa TNT postou isso. E aí, eles comentaram. TNT Varsil. O legal é que só quem sentiu foi o... Foi o TNT Sports Argentina. A galera da TNT Sports Chile recolheu a violinha, botou no saco, né? Nem respondeu, irmão. Galera TNT Sports Chile. Não vou me meter nessa. Vou deixar pra lá e não vou me envolver, entendeu? O Beltrão me mandou um vídeo, cara. E um jogo de Baseball. Olha isso aqui, cara. Porra, é inacreditável, cara. É... É Padres e Dodgers. A gente tá falando de rivalidade, né? Padres, San Diego Padres e Los Angeles Dodgers. Os caras comemorando aqui, né? Aí... Toma. Tipo assim, o cara ficou sem pai nem mãe, mano. Pô, vou te falar, porra... O cara virar um socão no outro ali, como é que faz? Porra, deixa eu ambrar, hein? Errava no... Ele lembra. Cara, o pior que ele faz a... A gente era com o cara do colégio, né? Que tinha aquela porra. Eu falei assim, aí. Tu quer uma bala, irmão? Tô com uma bala aqui. Tô com o meu na balinha aqui. Mentir a mão no bolso. Não precisa fazer assim, aí. Toma. Será bom pra caralho agora fazer isso, mano? É, eu vou... Eu creio que me pegava muito. Tipo assim, vou jogar isso aqui. Pô, me dá aí, ô... Me dá a caneta aí. Me dá o pendrive aí. Me dá a caneta aí, me dá a caneta aí. Ó, vou jogar, hein? Meu... Meu cu cunhado colocou o nome do filho dele em sua homenagem. Sábia? Não sabia. Qual o nome dele? Danilo. Nome do filho dele. Porra. Davidson. Porra, cara. Esse é um dos maiores, mano. Esse é um dos maiores. Fala pro seu cunhado que é o... Pedir obrigado. Esse é um absurdo, mano. Esse é um absurdo, mano. É, é um dos maiores... Esse é um absurdo, moleque. Caralho, é inacreditável. Fala... Meu cu cunhado. Qual o nome dele? Danilo. Nome do filho dele? Davidson. Brincadeira, irmão. Porra. Só não é melhor que o filho do Riacho que se chama Paulinho. Em homenagem ao Paulinho do Corinthians. Isso pra mim é descabido. E lembrando que não é Paulo, não. Não é Paulo, não, moleque. É Paulinho. Cara, quando eu fui à Coralho, o cara tentou me contar uma das maiores mentiras. Imagina só. Entrei num Uber lá na Coralho. Vai. Pô, vim. Mostra o mundo de 20. Pô, certeza não tem como, gente. Certo, entro no Uber lá. Já era um maluco assim, meio... Já via que o maluco dizia assim, meu irmão. O cara tava na atividade. Aí o cara assim, não, porque eu... Eu fui um grande jogador de basquete. O cara não... Mas não porque eu. Eu devia ter uns 22, 23 anos. Um grande jogador de basquete. Falei, é bacana, tal. Eu jogo basquete pra caralho também. Legal, bacana, show. Aí não, mano, porque eu... O quê? Eu só não fui profissional porque eu obtei por jogar futebol. Hã? É? Aí o cara, pô, moleque, 22, 23 anos, não, por que eu, não sei o que, no futebol, porque eu joguei até as categorias de base aqui do nosso time da cidade, Radioca, Split, né, joguei aqui, não sei o que, papapá, papapá, falei, ah, é? Não, porque eu era bom pra caralho, eu sou bom pra caralho, jogando bola, não sei o que, resolvi largar o baile. Por que que tu tá me perguntando aqui, né, irmão? Pra começar, primeira pergunta que eu te faço, irmão. Por todo respeito do mundo que é Uber, mas assim, entre Uber e jogador profissional de futebol, é mais uma maneira de jogar bola. Porra, exatamente, o cara tá, não tô, eu não tô questionando a função que o cara tava exercendo, não tô questionando, o cara tá contando a história que ele era um dos melhores da Croácia na geração e... E tem 22 anos. Beleza. E aí ele fechou com a terceira, pelo menos de certeza, que aí eu falei, fodeu, irmão, em três minutos, tu falou pra mim que tu era melhor do que o Modric, melhor do que, porra, o Bojan Bogdanovic, melhor que o Drazen Petrovic. Não, porque eu jogava no nível Drazen Petrovic. Lelezinho da cu. Tá de sagar, e fechou com a mais mentirosa de todas. E eu sou um grande lutador de boxe. Sou um grande lutador de boxe. E eu olhando pra Paula e falo assim, cara, vamos lá, irmão. Gustavo Gameplay, Paulo, Bogdanovic é bós de um burro. Presta atenção, Gustavo Gameplay, escuta aqui. Primeira coisa, o Bogdan Bogdanovic é servo, joga pela seleção da Sérvia. E o Bojan Bogdanovic joga pela seleção da Croácia. Ele nasceu na bós, cara, eu já não sei. Mas ele, pro esporte, é croata. Pro esporte, ele é croata. Só pra dar uma letrinha assim, porque querer mijar nos outros é mole. Banir, banir. Querer mijar nos outros é mole. O cara tem uma mensagem no chat. Impressionante como a Argentina é mais foda que o Brasil. E depois Bogdanovic é bós no burro. Não tá falando com o pai dele, então tá banido. Simples assim. É por isso que tem que banir, cara. Não tem como não banir, cara. Como é que não vai banir um ser humano desse? Porra, pelo amor de Deus, porra. E por que a gente... Vocês não deixaram cantar o hino da Suíça? Você vai cantar a Suíça... Isso, vai, vai. A Suíça vai passar na França? Não, mas você quer o hino ou não? Claro que não. Não vai ganhar, porra. Não vai cantar o hino pra quê? Eu quero, eu quero, eu quero. Pô, só uma paria. Agora eu gosto. Gente. Aí eu não lembro o resto. Tá bom.